Olá, pessoal! Professor Márcio aqui. Tudo bem? Vamos para a terceira aula da unidade 1 do curso Compiladores. Na última aula, a gente comentou sobre aspectos históricos. Lembramos lá do Olerite. E agora a gente vai pegar uma visão contemporânea, podemos dizer assim, do compilador. Então, a gente vai bater um papo com uma inteligência artificial e vamos descobrir o que é que uma inteligência artificial nos diz sobre compiladores. No caso, eu escolhi para a gente, eu escolhi o Google Bard ao invés do ChatGPT porque eu tenho uma tendência a não confiar nos programas, no software que advém do Sr. Musk. E eu tenho também uma tendência a confiar na qualidade do software e dos sistemas do Google. Não estou dizendo que não existem riscos com relação ao Google. Já se falou muito sobre as alianças que o Google tem com o governo dos Estados Unidos e como ele entrega dados para a NSA e, com relação a isso, me parece prudente que tenhamos cautela. Mas o Google já se mostrou ao longo da última década bastante competente no desenvolvimento de sistemas. Tenho notado alguma variação na qualidade, por exemplo, do serviço de busca, mas isso se deve principalmente às legislações que cada país impõe à empresa. De uma forma geral, me parece que o Google é bastante competente no desenvolvimento de seus sistemas. Para bem ou para mal. Então, vamos usar o Google Bard e bater um papo com o Google Bard sobre a trilogia The Matrix. E a gente vai querer saber algumas... vamos perguntar sobre compiladores e a trilogia. Então, vamos lá. Deixa eu, como de costume, diminuir a minha imagem e colocar ela de cantinho. Ok. Então, o Google Bard já está carregado aqui no meu navegador Firefox. Vamos iniciar uma conversa com o Bard. Vamos lá. Olá, Bard. Tudo bem? Que demora, Bard. Ok. Olá, estou bem. Obrigado por perguntar. Estou animado para conversar com você hoje. Como posso ajudá-lo? Ah, Bard. Vamos lá. Eu gostaria de conversar com você sobre a trilogia The Matrix. Quero fazer uma pergunta sobre a trilogia The Matrix. Claro, estou à sua disposição para responder a qualquer pergunta que você tenha sobre a trilogia The Matrix. Bom, eu já poderia ter feito a pergunta, tá certo, pessoal? Eu estou dando uma preparada no Google Bard, certo? Então, no momento em que eu forneço para ele as informações preliminares sobre a pergunta que eu quero fazer, eu já possibilito que o sistema se prepare e selecione conteúdo, para não ficar tão lento. Você viu a demora que tomou quando eu cheguei e falei um oi? Como ele demorou para responder o meu oi? Então, aqui eu já estou informando para ele. Olha, vou falar de The Matrix. Já separa aí algumas fontes para você fazer os seus processamentos. Então, o que a gente quer saber dele, pessoal? O que eu pensei em perguntar é o seguinte. E, inclusive, quem tiver perguntas diferentes, eu sugiro que use o Bard e converse com ele. No caso, eu nunca consegui identificar com clareza. O The Matrix, ele faz analogias diversas com a arquitetura de um sistema, com diversos aspectos associados ao software e à ciência da computação. Então, só que eu jamais consegui identificar no The Matrix a associação que ele faz com o compilador. Tem vários conceitos que o filme apresenta para a gente, que as irmãs Wachowski apresentam aí para a gente no filme. Esse eu nunca consegui descobrir. Então, eu vou perguntar para o Bard. Eu vou pedir para ele me dizer. Onde é que está o conceito de compilador no filme The Matrix? Quem é que representa isso? Ou o que é que representa o compilador na trilogia? Então, vamos lá. A pergunta que eu preparei é esta aqui. Considerando o conceito de um compilador em ciência da computação, quem ou o que representaria o compilador na trilogia The Matrix? Então, veja bem. Eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta meio repetitiva. É porque o Google Bard é uma inteligência artificial. E se eu perguntar para ele simplesmente sobre o que é um compilador no filme The Matrix, ele vai tomar como compilador qualquer entidade que compile coisas. não necessariamente compilador de ciência da computação, certo? Porque a palavra compilador é usada em outros contextos. Então, aqui eu já estou contextualizando para forçar ele a usar o nosso conceito, o conceito da ciência da computação. Por isso, eu coloquei aqui, ó, compilador em ciência da computação. Então, vamos dar o Enter aqui e descobrir qual é a visão contemporânea dos compiladores. Vamos lá. Resposta dele aqui. Deixa eu ver se ele fala com a gente. Vamos ver. Em ciência da computação, um compilador é um programa de computador que converte um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível em um programa equivalente escrito em uma linguagem de programação de baixo nível. O compilador traduz o código de alto nível em código de máquina que pode ser executado pelo hardware do computador. Tá. Até aí, ele está dizendo que a gente já sabe, né? Eu quero saber no filme. Só uma consideração. Então, ele está dando uma enrolada, né? Ele está dizendo que o sistema da Matrix é tão completo que ele inclui o compilador. Porque sabemos que a Matrix é um ambiente em tempo de execução, né? Tá certo? Portanto, se o Bard enxerga que a Matrix também compila, significa que é um sistema super complexo e que inclui a função de compilação. Eu estava esperando que ele falasse de algum personagem. Mas ele deu essa enrolada aí, o que mostra que não é tão fácil distinguir um compilador ao se assistir a The Matrix, né? O compilador também poderia ser representado pelas máquinas que controlam a Matrix. Essas máquinas são responsáveis por manter a Matrix funcionando e por garantir que os humanos permaneçam presos na simulação. Aqui estão alguns exemplos específicos de como o compilador poderia ser representado na trilogia The Matrix. O programa de computador que Neo usa para entrar na Matrix poderia ser considerado um compilador. O programa converte o código de realidade em código de Matrix, permitindo que Neo experimente o mundo virtual. As máquinas que controlam a Matrix poderiam ser consideradas compiladores. Essas máquinas convertem o mundo real em um código que pode ser compreendido pelos humanos. O próprio sistema operacional da Matrix poderia ser considerado um compilador. O sistema operacional traduz os comandos dos humanos em ações que podem ser executadas pelo hardware da Matrix. A escolha de quem ou o que representa o compilador na trilogia The Matrix é uma questão de interpretação pessoal. No entanto, o conceito de um compilador é uma analogia útil para entender o funcionamento da Matrix. Ei, Bardão! Bardão aí deu uma enrolada boa no final, né? Ele falou algumas coisas diferentes e aí disse que é uma questão de interpretação pessoal. Eu realmente não tenho conhecimento de que as irmãs Wachowski alguma vez explicaram onde raios está o compilador em The Matrix. Agora, no final, ele mudou um pouco o que ele tinha dito no início. E aí até faz sentido, porque ele está falando de tradução. Então, a Matrix traduz o mundo real para o mundo virtual. Ok, faz sentido também. É uma visão contemporânea de um dos filmes mais aclamados sobre computação e que costuma usar os conceitos de uma forma mais ou menos legítima. Então, é isso. Este vídeo a gente conclui por aqui. Retomamos o assunto com aspectos técnicos no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau! 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 Tchau!